Oi meus queridos, tô de volta! Gente, o vídeo de hoje é uma resenha, só que não é de base, nem de nenhum produto de maquiagem, é um cosmético e é um cosmético que eu vejo que tá fazendo bastante cabeça na internet que são essas argilas prontas, essas máscaras prontas, que vem em sachezinho, né? Eu vou usar uma máscara preta de argila da Avenca ela é aquelas que a gente vê bastante na internet, aquelas máscaras pretas em que a gente vai tirando pra sair o cravinho junto e eu fiz um teste pra gente conferir juntos se realmente funciona se ele realmente consegue tirar esses cravinhos e se sai na própria máscara, na própria argila então se vocês ficaram curiosos pra ver se esse teste deu certo, continuem assistindo o vídeo Ok, então já abri o pacotinho vou começar primeiro com a máscara removedora de cravos máscara preta de limpeza facial argila preta vou aplicar aonde eu sei que gente, isso é muito gosmento por exemplo, aqui no nariz é onde tem os cravinhos que mais me incomodam eu sei que se eu tentar espremer eles dói demais, que é uma área que dói muito pra gente espremer vai ser onde eu quero ver se a gente tem sucesso a sensação de usar ela é que, sabe quando a gente era criança e a gente brincava com cola cola tenaz, eu acho ela é meio peguenta, assim enquanto eu tô usando eu sinto uma leve ardênciazinha, sabe mas é só quando ela tá molhada depois que ela começa a secar mas ela faz muita sujeira e assim, ó o meu pensamento porque depois que ela seca a gente arranca ela mesma, né é igual cera, sabe depilação com cera a gente tem que fazer tipo uma uma abinha pra poder tirar ela então de algum canto eu vou ter que deixar um pouco a mais pra conseguir fazer a abinha pra poder tirar tô muito gata, né tá, e o outro lugar que eu quero botar é aqui que aqui embaixo também tem uns cravinhos que me incomodam muito ok enquanto seca a gente vai dar uma olhada sobre o produto olha como é que fica os dedos tá escrito assim máscara preta removedora de cravos facial limpa os poros e diminui a ilusidade do rosto deixando uma pele mais limpa e hidratada modo de usar, limpe o rosto com sabonete e água morna seque bem aplique uniformemente todo o rosto e espere cerca de 30 minutos antes de removê-lo nossa, então tem que esperar bastante, gente e a composição água que tem maior composição polivinil, álcool propilene, glicol corante goma xantana e fenoxetanol aqui são os conservantes, né botilparabem etilparabem metilparabem e propilparabem caolin e o EDTA então, acredito que o que a goma xantana dê essa textura peguenta dele, né gente, aproximei um pouquinho mais pra vocês verem melhor deixei secar meia hora, tá a sensação tá agonhadíssima e só de fazer assim, ó ele já vai soltando, sabe ó, fica mexendo assim, ó olha como ele solta viu vou começar a tentar tirar não dói é até gostoso vamos ver aqui, ó se vai deixa eu ver olha, eu consigo ver que ele tirou algumas coisas contra a luz mas eu não sei se isso é cravo ou se é pelo não sei se vocês vão conseguir ver acho que vocês não conseguem ver, né mas eu acho que ele tira mais as penugens o pelo mesmo do que cravo em si tipo, se eu fizer assim eu consigo ver que os pelinhos saíram hum, aqui tá molhado ainda deixa secar essa foi a parte onde eu botei mais e agora vamos ver se a gente consegue ver dar uma olhadinha vocês conseguem ver? como é que ficou a pele? na realidade eu não senti o que fez foi nada além de dar uma trabalheira desgraçada de trabalhar com isso que faz muita sujeira eu não senti uma mudança absurda e eu ainda consigo ver meus cravinhos todos bom enquanto seco essa parte de baixo queria conversar um pouco com vocês sobre a composição desse produtinho, né já que a gente conversa bastante sobre composição principalmente em resenha de base queria conversar um pouquinho com vocês sobre a composição desse produtinho então o que eu achei interessante era o que eu suspeitava realmente o Caolin é a argila e o que eu achei engraçado é que aqui eles usam o nome assim limpeza facial com argila preta agora tá todo quase não dá de ler mas tá escrito aqui com argila preta, né e na realidade o Caolin é um pó de argila branco e eu vi que eles usam corante aqui porque tá aqui CI77266 que é um corante então acredito ser um corante preto que eles usam pra mudar a cor do pó do pó da argila que na realidade é um pó de argila branco argila que tá aqui não é argila preta é argila branca com corante e eu achei interessante também porque tem um ativo aqui que eu não conhecia também que é o álcool polivinílico que na realidade ele é um polímero é um polímero sintético acredito que ele seja um solúvel porque ele é solúvel à água então acredito que seja um composto que deliga, né com a mistura da água com o pó de argila com a goma xantana como eu comentei pra vocês que tinha a goma xantana aqui então acredito ser o solúvel desse produtinho aqui, tá demora pra secar mesmo por isso que ele fala pra ficar meia horinha esperando esperando secar pra depois tirar, sabe que enquanto ele tá gosmento ainda é muito ruim de trabalhar de passar o dedo sem contar que ele suja embaixo da unha e bom, eu não tô achando que a minha pele tá com uma sensação gostosa e hidratada é como eu imaginava uma camada muito fina é mais difícil de tirar então teria que colocar realmente uma camadinha mais generosa pra conseguir desfazer mais fácil mas, ó vou tirar com o lencinho umedecido esses resíduos que ficaram pertinhos no rosto que daí a gente consegue esfregar bem da ideia de tirar foi, consegui é isso, gente o que vocês acharam? não me apaixonei, não por essa máscara de argila pronta né já fabricada eu sou mais apaixonada pela argila mesmo que a gente compra o pozinho mistura com água passa em casa aquela mais antiga essa daqui não fez a minha cabeça vocês já usaram isso aqui? me contem o que vocês acharam desse produtinho se vocês já usaram se vocês são apaixonados eu vi várias youtubers usando e são apaixonadas e eu não consegui apaixonar mas fica aqui a minha opinião espero ter tirado a curiosidade de vocês e quero saber a opinião de vocês também em relação a esse produtinho tá bom? me sigam nas redes sociais vai ficar sempre no finalzinho dos vídeos curtam o vídeo se vocês curtiram e compartilhem pra algum amigo de vocês também sugiram algum vídeo meu do canal o compartilhamento ajuda a expandir melhor o canal tá bom? espero ter ajudado vocês beijo fiquem com Deus e bom final de semana tchau 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 tchau